Sonora Elisângela Amorim. Elisângela, fala pra gente dessa participação que os pais tem que fazer também aqui nos Jogos Escolares, que a gente vê que acaba envolvendo também a família, né? As competições aqui, né? É importante porque a família participa da atividade dos filhos, participa das atividades das escolas, então é muito importante, é uma situação que não está ocorrendo muito hoje, geralmente a família se preocupa muito em trabalhar, isso que é essa parte de lazer e participar com seus filhos. É importante estar dando esse apoio aí, né? Também, é muito importante, é tentar que a minha filha pediu, não vai ficar lá no final, aí eu fui lá desse apoio pra ela. Muito bem.